Oi turma, hoje vou ensinar vocês a fazer um puxa saco, só que ao invés de vocês ficarem emendando faixas você já vai pegar o próprio tecido em faixa e fazer um lindo puxa saco, sem ter que emendar nada ó, esse puxa saco você deve fazer o que? Meia hora? Se gastar meia hora, cortou o tecido, costurou, pronto o puxa saco já está pronto, então você quer aprender, mas antes não deixe de compartilhar, dá seu like aqui embaixo tá? Faz comentário, diz se gostou, porque eu estou esperando pelo seu comentário, diz também onde é que você está falando para eu saber quem é que está me assistindo, então vem comigo, bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde muito boa, noite pra quem é da noite, a Felipe Clóbera lá se apresentando para mais um passo a passo Pento, vou fazer aqui um novo puxa saco, tá? Eu ensinei vocês a fazerem esse puxa saco aqui com dois tecidos diferentes, com duas cores diferentes, tá? O que que acontece? Eu vou, esse aqui você tem que fazer emenda, aquele negócio todo, é um pouquinho mais complicado então, eu fiz um puxa saco, olha só gente, como é que ficou bacana esse aqui com o tecido que já é de barrado, tá? Esse tecido de barrado aqui facilita você fazer um puxa saco bem colorido tá vendo? Tem vários tipos de barrado gente, esse aqui é barrado em vermelho, tem barrado em azul você pode fazer a cor que você quiser, tamanho gente, 55 de altura por 60 de largura, tá? Você vai vir aqui no lado do avesso gente, depois que vocês cortaram o tecido vocês vão vir aqui e fazer uma linha aqui ó, com uma largura de 6 cm por quê? Porque nós precisamos passar aqui um viés pra gente poder passar o elástico, tá? aí pra ficar essa boquinha assim franzida, tá vendo aqui ó você precisa fazer aqui uma margem aqui então, gente eu tô inventando só agora, tá? quer dizer, eu inventei daquele lá que deu certo ó, 6 cm, porque essa metragem aqui é totalmente diferente da metragem que eu dei aqui, tá? a não ser a largura do tecido, que o resto é tudo diferente ó, você vem aqui, faz uma margem de 6 cm vem com o viés ó, vem com o viés, faz uma dobra aqui abaixo da linha, gente mas antes você tem que marcar aqui ó, 2 cm ó, você vai marcar 2 cm aqui ó, 1,5 cm, se você preferir tá? 2 cm aqui por quê, gente? é aonde vai começar a nossa emenda ó 2 cm de cada lado gente, tem problema não? esse aqui apaga com ferro, tá? aí você vai ver aqui, gente ó, faz aqui a borda turma, não deixa compartilhar, se inscrever, dá like tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? qualquer coisa é só perguntar aí embaixo dá like, tá? ó, dobra aqui vem aqui onde você fez a marquinha de 2 cm, ó e você com a marca que você fez você vai beirar aqui, ó e quando chegar aqui embaixo você corta e faz também a mesma dobradura e coloca aqui o que você fizer desse lado você faz desse tá? vai colocar aqui em cima também, gente um viés tá? você pode pegar esse viés aqui e colocar ou você pode trabalhar com o viés mais mais fino também tá? aí vai por conta de vocês o viés que vocês quiserem aqui tá predominando vermelho por isso eu tô colocando vermelho então eu vou colocar o viés aqui aberto tá? que eu passo uma costura aqui e aqui depois eu venho com o viés e vou fazer aqui, ó pra ficar essa beiradinha aqui, ó bonitinha esse é o puxa-saco mais rápido do mundo bem, gente aqui, ó coloquei o viés aqui também, tá? aí aqui, gente eu fiz uma costura francesa mas se vocês não quiserem, gente não precisa fazer como é que é a costura francesa? você coloca, ó direito com direito passa aqui um pouco menos com o pezinho de máquina tá? direito com direito, tá, gente? não é avesso com avesso é direito com direito você passa aqui menos com o pezinho de máquina depois você desvira né? aí vai vir aqui do lado do avesso a costura que você passou aqui você vai passar uma costura um pouquinho maior que ela pra quê? pra tampar essa dobra aqui, ó tá vendo? eu passei uma costura maior do que a que tava aqui, ó tá? aí eu passo a costura aqui um pouquinho maior e depois, gente é só desvirar e correr pro abraço, ó tá? dentro fica um acabamento não fica nada saindo fiapo e aqui fora fica normal tá? não esquece de fazer alcinha, gente esqueci de fazer alcinha, tá? você coloca a alcinha aí, ó eu fiz viés mesmo vocês podem fazer de tecido tá? então não tem nada nenhum bicho de sete cabeças ou você faz a costura normal tá? direito com direito e passa a máquina depois se você quiser você pode passar um viés nessa costura ou passar um zigue-zague pra ela não ficar desfiando corta as linhas, gente porque sempre ficam as linhasinhas então faz o acabamento direitinho pra ninguém te chamar de porquinho deixou tudo sem fazer acabamento sem cortar linhas aí agora você vem aqui com o elástico passa aqui dentro e vamos franzir, ó aí, ó eu sempre deixo, gente o elástico ele frouxo por quê? porque eu nunca sei qual o tamanho da mão que a pessoa vai colocar aqui, tá? se ele quer apertado se ele quer largo então eu deixo o elástico aqui, ó frouxo pra pessoa regular de acordo com a sua necessidade eles têm cores diferentes muito bom, né, gente? e rápido nada de emendar tecido nada de cortar mais tecido você corta um tecido só e faz tudo de uma vez só então eu vou botar o elástico aqui e já mostro pra vocês os dois prontinhos os dois não porque esse já tá pronto, né? esse aqui pronto e aí, turma gostaram ou não gostaram? viu como é que é fácil fazer um puxa-saco com tecido, com barra? então, ele fica todo coloridinho e você não precisa se estressar em ficar fazendo emenda em tecido que espetáculo, né? então, deixa de compartilhar se inscrever dá like colocar o sininho, gente ó pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo tudo que eu posto, tá? me segue nas redes sociais minha loja tá bombando e vocês vão saber tudo que tem lá e com quem que eu tô trabalhando atualmente então, me segue lá tá tudo aqui embaixo tá só no labarra que tem ali as minhas o facebook o instagram tem tudo lá pra vocês então, vem ficar comigo vou ficando por aqui um beijo lindo por coração, ó de todos vocês eu fui mas eu volto tchau 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 tchau